Bom, estamos aqui no Sesc Belenzinho hoje, depois de uma turnê super corrida aqui no Brasil, passando pelo Rio de Janeiro, Belém do Pará, Campinas, Sorocaba, Araraquara, e hoje é o último show, o balaio convido o Mike Stern. A história com o Mike Stern é uma continuação do que houve com o Randy Brecker. A gente fez em 2016 e 2017 com o Randy Brecker, uma turnê bacana na Ásia, na Europa, e aí não dava para fazer o terceiro ano com ele. A gente estava na fase de gravar o disco, aí, através do contato do Randy, ele apresentou a banda, falou da gente, ele gravou uma faixa, e cá estamos tocando com ele, e final de setembro vamos para a Ásia novamente com ele. Estou gostando muito, já trocando a terceira turnê com os meus amigos, a primeira com o Mike, a gente está sendo figura, cara legal para caramba, e hoje encerra, né? Fazer essa turnê com o Balai e o Mike Stern está sendo realmente uma experiência incrível. A oportunidade de estar na estrada com esses músicos que são maravilhosos, essa galera que é dedicada. A estrada com o Balai está sendo incrível, projeto que eu espero que tenha longa vida, e que deixe um legado bonito, como toda banda brasileira. Muito legal fazer parte de um projeto onde está todo mundo dando o seu melhor. Me sinto honrado. Eu estou muito feliz em estar aqui tocando com essa galera, ter sido convidado, é uma honra para mim ter sido convidado por eles para fazer uma participação nesse trabalho. Nunca tinha tocado com o Mike, com o Madu, com o Bosco, com o Gumi e o Léo já, mas com ele não, e foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Estou apanhando um pouco porque eles estão muito afiados, então eu chego de fora, mas com certeza vai ser muito prazeroso. Obrigado. 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 Música E aí, meu nome é Douglas Las Casas, eu sou Batera, e hoje eu estou aqui nesse projeto fantástico do Balaio, com o convidado especial Mike Stern, e o que eu queria dizer é que assim, para quem viaja para fora do país, sabe que o músico brasileiro é considerado um dos melhores músicos do mundo. Pena que só o brasileiro não sabe disso. É muito legal essa junção, é muito legal essa união entre o músico americano, no caso Stern, e o Balaio. Então, foi um show muito bacana, fantástico, legal, gente. Vamos valorizar os brazucas e tamo junto. Valeu! Fala galera, Shin Buxiama falando, sou contrabaixista, e acabo de assistir o show do Balaio com o Mike Stern, meu, super orgulho dessa galera, meus amigos, músicos brasileiros, o Rubinho, o Marco Bosco, toda a galera aí com o Mike Stern. Muito legal, muito feliz de ter assistido esse trabalho, é isso aí. Ah, boa noite pessoal. Achei o show Balaio sensacional, com o Mike Stern. O Mike Stern é um ícone da guitarra, parabéns para o Balaio, parabéns todo mundo pelo projeto. E essa mistura é muito legal, né, porque eu ponho o músico brasileiro no mesmo nível. Valeu! Música Música Música